Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje eu vou tentar esclarecer uma dúvida aí, se eu entendi bem. Seria como reutilizar medidas que já estão prontas dentro de um mesmo gráfico. Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de linhas com duas medidas prontas, a medida B e a medida A. E o que eu quero fazer é construir uma outra medida que utilize o numeral, utilizem a numeração dessas duas outras medidas que já estão prontas. Bom, um gráfico visual nada mais é que uma tabela. Se a gente clicar aqui em Exibir Dados com o botão direito, você vai ver que é uma tabela. E você tem aqui a coluna 1 de medida e a coluna 2. Então, eu quero fazer uma coluna, por exemplo, que eu vou somar a coluna 1 mais a metade da coluna 2, mais a metade de B. Então, a gente pode criar essa medida. Vou estar criando aqui a medida, vou clicar em Dados, vou criar aqui a medida C. A medida C é a coluna 1 mais a metade da coluna 2, mais a metade da coluna 2, coluna 2 dividido por 2 ou vezes 50%. Vou dar um aplicar e essa aqui vai ser a minha medida C. Desse jeito, você consegue reaproveitar as suas medidas, isso automaticamente. Como está referenciando coluna 1 e coluna 2, se você alterar o cálculo na medida 1 ou na 2, automaticamente o resultado da coluna C vai mudar. Aqui, por exemplo, a gente tem 7,69 mil. Vou estar alterando o resultado aqui da coluna C, na verdade, ela tem 8,97 mil. Vou estar alterando aqui o resultado da coluna B, tá bom? Ela está 7,69, 8,97. Se a gente alterar o resultado da coluna B, a coluna C automaticamente vai sofrer essa modificação também. Vou colocar 1 aqui, dar um concluído. Observe aqui que a gente tem agora 5,64, 5,13 e a coluna B, a linha C, baixou para 7,95. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Espero que eu tenha esclarecido essa dúvida aí de como colocar uma linha nova sobre duas medidas já existentes dentro de um gráfico. E eu desejo a todos muito sucesso e a gente se vê em um próximo vídeo.